Essa história começa quando eu tinha 11 anos de idade. Eu sempre fui uma menina muito quieta, autoestima baixa, calada. Sempre fui vítima de bullying na escola. Me chamavam de estranha por isso, por eu ser muito caladinha. Eu tinha uma pessoa que eu considerava amiga. Na verdade, eu acho que ela era minha amiga por pena. Ela sempre brincava, me chamando de feio, coisas do tipo, mas parecia gostar de mim. E apesar dela ter a mesma idade que eu, 11 anos, ela já se relacionava com homens. Eu era uma criança de 11 anos, mas o meu corpo era um corpo de mulher. E essa minha amiga, ela sempre compartilhava comigo as experiências que ela tinha com os homens. Cada semana ela estava com um diferente. E assim, ela me zoava que além de eu ser virgem, eu era bebê. Eu nunca nem tinha beijado na boca, é claro que não. Foi quando ela decidiu me apresentar a um amigo dela. Três anos mais velho que eu. Eu até gostei dele. A gente deu uns beijos, sim. E foi divertido. Aí um dia, eu estava voltando para casa sozinha. E tinha um homem, aparentemente bonito, harmônico. Conversou comigo, me chamou para chegar perto dele para a gente conversar. Fiquei um pouco assim. Ele foi e me mostrou a chave do carro e falou que a gente não ia sair dali. Então eu fui me aproximando, a gente foi conversando. E quando eu vi, nós estávamos dentro do carro trocando o maior papo. Ele me disse que tinha 25 anos de idade. Que era dono de uma loja vizinha de mesa, casa e banho. Mas que ele morava na minha cidade porque a mãe dele estava com câncer. Eu tinha 11 anos de idade, estava deslumbrada com ele, com as coisas que ele estava falando. E sim, carinhoso, atencioso, super divertido. Então ele foi me levar para casa. Ficamos a tarde inteira juntos. No final da tarde ele foi me levar embora e disse que não queria que nós passássemos vontade de nada. Que no outro dia ele me buscaria da escola e que nós iríamos para um motel. Fiquei um pouco confusa, fui embora para casa, fiquei pensativa, pensei bastante sobre isso. No outro dia, quando amanheceu, acordei, tomei banho, me ajeitei. Fiquei um pouco nervosa, um pouco com medo, não sabia se era isso mesmo que eu queria. Aí eu cheguei na escola e contei para minha amiga. Na hora ela me perguntou, ele beija bem? Eu disse sim. Então ela começou a me encorajar a ir para o motel com ele. Quando chegou no final da aula, foi me batendo uma aflição, um medo, um desespero. Eu queria pedir ajuda para alguém, sabe? Mas eu não tinha ninguém, ninguém conversava comigo, ninguém tinha ligação nenhuma comigo. E a única pessoa que conversava comigo era essa minha amiga, que queria muito que eu fosse para o motel. A gente foi caminhando juntas para casa. Quando ele parou com o carro do lado, deu aquela buzinadinha, eu olhei. E tipo, eu estava com muito medo de entrar no carro, muito mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu queria mostrar para a minha amiga que eu era corajosa e podia ser popular e descolada como ela. Então eu entrei dentro do carro. E quando eu entrei, ela me olhou e falou, eu não acredito com o olhar de aprovação. E aquilo me fez bem, saber que, de certa forma, eu estava fazendo algo diferente que parecia que eu não tinha coragem de fazer. E eu saí com ele. Ele estava diferente do dia anterior, ele não estava mais tão carinhoso, nem romântico. E me disse que a gente ia na cidade vizinha. A gente foi. Começamos a rodar a cidade inteira e tentamos entrar em praticamente todos os motéis da cidade. Mas como eu não tinha documentação, até porque eu era menor de idade e não podia apresentar meu documento, não deixaram a gente entrar. Ele comprou salgadinhos e refrigerantes, a gente ficou comendo. E eu falei para ele que estava ficando tarde e precisava ligar para o meu pai. Porque senão ele ia ficar preocupado. Um dia anterior eu já tinha mentido. E então eu tinha que falar que estava fazendo um trabalho ou alguma coisa. Ele parou, comprou um cartão de orelhão para mim. Eu tentei ligar e nada do meu pai atender. Então ele foi me levar embora. Quando a gente estava indo embora, no caminho, tinha um canavial. E foi quando ele entrou nesse canavial. Ele desligou o carro, eu fiquei com um pouco de medo e ele começou a me beijar. Muito. Começou a me beijar, passar a mão no meu corpo, começou a tirar a roupa. E ao mesmo tempo eu queria, mas eu não queria. Eu estava com medo, eu estava desesperada, mas eu não conseguia expressar isso. E foi quando ele começou mesmo a fazer mesmo, né? Subiu em cima de mim e começou o ato sexual. Naquele momento eu comecei a chorar, bem disfarçadamente. Eu acho que ele nem percebeu aquilo. Estava doendo e eu pedi para ele parar. Eu comecei a falar, para, para, mas ele não parou. Ele terminou o que ele estava fazendo. Ele se limpou, que eu nem sabia o que ele estava se limpando, afinal de tudo aquilo. E depois a gente foi embora. E foi bem, assim, estranho, porque eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Quando a gente chegou na porta de casa, minha família estava toda reunida, desesperada, querendo chamar até a polícia atrás de mim. E, cara, acredita, ele me parou na porta da minha casa e ainda cumprimentou o meu pai. Na mesma hora, meu pai me pegou e falou que eu era muito nova, que eu ainda era uma criança e que eu não tinha idade para namorar e mandou ele embora. E ele foi embora. Mais tarde, ele foi lá em casa. Ele bateu no portão, minha mãe atendeu e falou que ele não era bem-vindo e minha mãe não queria ir lá. E mandou ele embora de novo. E começaram a me perguntar o que ele tinha feito comigo, o que tinha acontecido. Eu estava com muito, muito envergonhada e constrangida. Eu não queria falar o que tinha acontecido daquele jeito, então eu não falei. Mas, no outro dia, o meu pai me levou na polícia. Cara, eu lembro como se fosse ontem. Eu sentada na sala da delegada com a investigadora me perguntando um monte de coisa. Ela me perguntou se eu gostava dele. Eu disse que eu gostava dele, mas eu não tinha gostado do que ele tinha feito comigo. E foi quando a bomba explodiu. Ele era foragido. Na verdade, tinha 32 anos de idade. E já tinha mais de 30 processos nas costas. De assassinato, de estupro e de estelionato. Depois daquilo, minha vida começou a virar um inferno. Começaram a... Pessoas batendo o portão da minha casa. Teve um dia que um homem foi lá e falou para o meu pai para a gente sair de casa. Que era melhor a gente não ficar ali. Meu pai teve que pegar eu, minha mãe. A gente foi para a casa da minha avó. Eu lembro como cada segundo que se passava, o medo me tomava. Eu tinha muito medo que pudesse acontecer alguma coisa com a minha família. Primeiro que o bandido estava solto. Segundo que a minha família estava em risco. E eu era uma criança. E eu era, tipo assim, o centro da atenção de todo esse problema. Então, foi desesperador. E o meu pai saiu. E eu fiquei com muito medo. E o meu pai ficou horas longe. No outro dia, quando meu pai chegou em casa, ele tinha me avisado que um amigo policial dele conseguiu prender esse bandido e ele estava preso. Claro, a gente ficou bem mais aliviado, sentindo bem melhor. Mas foi muito difícil. A gente teve que mudar de escola, porque na escola todo mundo me julgava. Todo mundo falava de mim. Eu não recebia apoio de ninguém. Nem um coleguinha, nem um professor, nem a própria escola. Nem os donos da própria escola me apoiaram. Ali eu só podia contar com a minha família e, é claro, com a polícia. E aí começou o processo, né, de julgamento. Eu lembro que eu cheguei lá e quem estava lá? Aquela. A minha amiga que me encorajou de ir para o motel. Pasmem. Ela estava lá para testemunhar. Testemunhar em defesa do bandido. Cara, era uma tortura para mim. Ter que ir para lá, ter que ser exposta e olhar para a cara dela, olhar para a cara da família deles e... É como se eu estivesse errada no que eu estava fazendo. Mas eu sabia que não. De certa forma, não. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou melhor. Tem sete anos que eu sou casada. Eu tenho um filho. Eu passei por vários problemas, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E o meu marido, ele me ajuda muito, me apoia muito. E eu acabei desenvolvendo um tipo de problema que poucas mulheres sabem que existe. Que se chama vaginismo. O vaginismo é uma contração vaginal que você não consegue ter relação sexual. Graças a Deus, o meu marido é a pessoa que sabe de toda essa história que aconteceu comigo. Ele está sempre ao meu lado. Está sempre me apoiando. Está sempre mostrando outro lado da moeda. Eu fui vítima. Graças a Deus, o meu pai foi o meu herói. Meu pai colocou a vida dele em risco para me defender, sabe? Para me proteger. Me apoiou, independente de qualquer coisa. Não me julgou e o mais importante, que eu acho muito importante falar isso, é que por mais que foi um homem que fez isso comigo, a gente não pode generalizar todos os homens. Porque o meu pai, por exemplo, mostrou uma atitude completamente diferente desse homem que me, no caso, estuprou, né? Hoje eu estou bem. Eu não fico lembrando disso. Passou. É importante, eu acho bom eu poder compartilhar isso com outras pessoas de certa forma. ajudar outras mulheres a denunciarem e a pais também apoiarem os seus filhos quando passam por dentro dessa situação. E tenho muita gratidão, primeiramente, a Deus, porque eu estava dentro do carro com um assassino, segundo o meu pai, que foi o meu apoio, e terceiros policiais que deram a vida deles para prender esse bandido. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje conta uma história que acontece muito com as meninas, principalmente para quem está se tornando pré-adolescente. A gente tende mesmo a ser mulher, ter a cabeça mais à frente, acabar atraindo homens mais à frente também. Por isso que é importante ter diálogo dentro de casa. Eu não citei no vídeo, mas ela fala que ela não entendia, ela não sabia, até porque a mãe dela sempre foi quietinha como ela. O assunto de sexo dentro da casa dela nunca foi falado com facilidade. E ela não culpa a mãe dela de não ter orientado ela, porque a mãe dela realmente não tinha culpa, ela ama muito a mãe dela. Mas foi muito importante o apoio, a posição, sabe? Que o pai colocou de ir lá, de cuidar, de buscar a justiça e de realmente ajudar essa menina a não ter outros tipos de problemas psicológicos. Porque mesmo com todo o apoio que ela recebeu, ela ainda desenvolveu vários tipos de doença. Então, por isso mesmo que todo o apoio é necessário, é bem-vindo. E, gente, vítima é vítima. Pelo amor de Deus, parem de normalizar que a vítima é réu. A vítima nunca vai ser réu. O tamanho de uma roupa não define. A pessoa entrar dentro de um carro, a pessoa entrar dentro de um motel e não quiser ter relação sexual, ela tem direito de falar não e o homem não tem direito de invadir a privacidade dela, de violar o corpo dela, entendeu? Mesmo se ela estiver pelada na frente dele, ele não tem esse direito. Então, é isso. Eu fiquei muito feliz com o final dessa história. Mais um agressor preso, mais uma família ajudando uma mulher e mais um homem se mostrando bom ao apoiar ela, apoiar a dor dela, mesmo sabendo que ela passou por tudo isso, tá lá, casadinha com ela. Então, isso me deixa um pouco mais aliviada, né? Não tem como ficar feliz com essas histórias, mas deixa aliviada saber que, de certa forma, o final dela foi feliz. Então, deixe nos comentários se vocês já passaram por isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.